Agora é DJ Ivan Macedo na tua cabeça! Quantas vezes nem ouviu? Quantas vezes te falei Da falta que você me faz pra minha vida? Quantas vezes me negou Seu abraço, seu calor Depois que a gente se casou, veio a rotina? Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei, mas foi tudo em vão Maridos e esposas meu São diferentes de um casal de namorados Pois o meu amor, um simples toque De suas mãos acende minha paixão Pois tantas vezes eu me lembro de você Tô me beijando, me jurando que eu sou A sua vida Pois sem você, meu amor, não vale nada Oh meu amor, eu quero ser a sua eterna namorada Uh, 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 uh Não tem ninguém com você Se ele estiver pra ir Diga amor, que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor, desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Canta comigo, vai Alô Se ele estiver pra ir Diga amor, que foi engano Só liguei O que você fez Me deixou quase maluca De amor Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou Paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Me sentindo em suas mãos Como a brise Tocada pela primeira vez Como a brise Como a brise Como a brise Como a brise Tocada pela primeira vez Como a brise Como a brise Banda Banda Calipso Calipso Alô Alô Posso falar Não tem ninguém Com você Se ele estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei Pra te dizer O que você fez Comigo Me deixou Quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez Amor Alô Alô Para te dizer Comigo Me mostrou Não tem ninguém Nunca mais Não tetbo Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Óus Tocada pela Primeira vez Como a Virgem Como a Virgem Como a Virgem Tocada pela Primeira vez Como a Virgem Como a Virgem Como a filha, tocada pela primeira vez Como a filha, como a filha Como a filha, tocada pela primeira vez Como a filha, como a filha DJ Ivan Macedo Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho que morrou aos teus pés Mas não dá amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Master DJ E vem mais cedo Sucesso Estou aqui Esperando por você Que prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Banda Calypso O carisma e a simplicidade Que é tudo de bom Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor O amor Só é amor Quando dois corações Se unem Só coração Não só coração Só coração O amor O amor Só é amor Quando dois corações Se unem Só coração Não só coração Só coração Oh, amor, tua força é amor Tudo dois corações, Senhor, nem no seu coração Não só coração, só coração Oh, amor, tua força é amor Quando dois corações, Senhor, nem no seu coração Não só coração, só coração Master DJ Ivan Macedo Sucesso! Eu sou uma louca, pois eu já nem sei quem sou, só quero ter você pra mim, estou me sentindo do sol. Onde irei você não vai, onde eu chego você sai, não mereço o que você faz, não mereço o que você faz, não mereço sofrer mais. Somente agora entendi, o brilho das estrelas do céu, foi difícil conseguir, me livra desse amor assim. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás, não mereces o meu amor, não mereces o meu amor, não te quero nunca mais. Ivan Macedo Sucesso! Não entendo o que aconteceu, manca mais você é que apareceu. Pra onde, não sei onde, sumiu, desapareceu. Fiquei só, como dói, no meu peito dói, no meu peito dói, sempre te amei, me entreguei pra você. Nossas brigas, nossas brigas passageiras, nossas brigas passageiras, nossas brigas passageiras, nenhum momento você feriu, meus sentimentos, então me diga, qual motivo você partiu. Fiquei só, como dói, no meu peito dói, sempre te amei demais, até quando esse louco amor vai ter, mais atenção, até quando eu vou ter que esperar você, pra não mais sofrer. Até quando esse louco amor vai ter, mais atenção, até quando eu vou ter que esperar você, pra não mais sofrer. DJ, vamos acendo! Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco E eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco E eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta e está querendo Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco E eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco E eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar DJ E vem mais cedo, sucesso! Vou te seguir por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe 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 Não, 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 não Não, eu não quero O mar é frio Com a sua voz Que prometeu O amor sem fim Só mentiu Sobre o prazer Prazer a dois Sem ter depois E o do sentimento de amar Não soube nem cantar Tão real quanto o seu amor É um adeus que vai me dar Eu não vou chorar por você E não vou deixar de viver A fantasia não deve existir Não vou permitir o fim Não quero um amor assim Não vou permitir o fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim do sonho Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir o fim Não quero um amor assim Não vou permitir o fim Não quero um amor assim Não vou permitir o fim Não vou permitir o fim Não vou permitir o fim Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre igual que é o amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre igual que é o amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é confuso O amor não é difícil Eu vou lhe dizer, que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor nos faz nascer de novo O amor traz um dia de sol Eu acredito no amor Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Master DJ E vem Macedo Sucesso O amor nos faz nascer de novo O amor nos faz nascer de novo O amor nos faz nascer de novo